Eu jogo pérolas aos poucos, ao mar, eu quero ver as ondas se quebrar. Eu jogo pérolas pro céu, pra quem, pra você, pra ninguém, que vão cair na lama de onde vem. Eu jogo ao fogo todo meu, sonhar, e o cego amor entrego ao Deus. Dará solto nas notas da canção, aberto a qualquer coração. Eu jogo pérolas ao céu e ao chão. Grão de areia, o sol se desfaz na concha escura. Lua cheia, o tempo se apura. Mar é cheia, a doença traz a dor e a cura. E semeia, grãos de resplendor na loucura. Grão de areia, o sol se desfaz na concha escura. Lua cheia, o tempo se apura. Mar é cheia, a doença traz a dor e a cura. E semeia, grãos de resplendor. Na loucura, eu jogo pérolas aos poucos. Ao mar, eu quero ver as ondas sim. Quebrar, eu jogo pérolas pro céu. Pra quem? Pra você, pra ninguém. Que vão cair na lama de onde vem. Eu jogo ao fogo todo meu. Sonhar, eu quero ver o fogo sim. Queimar, e até no breu reconhecer. A flor que o acaso nos dá. Eu jogo pérolas ao Deus. Um dará. Um dará. Pois é, este é o Renato Ribas, acompanhado pelo Rogério Delayo. Fazendo essa canção que eu acho uma das pérolas, realmente, da música popular brasileira. Pérolas aos poucos. Vou aproveitar e ler esse texto aqui. Olha só o e-mail que ele recebeu. Ele falando que só agora pôde ouvir o CD dele, é, antes de mais nada, um disco com um belo repertório, bela sonoridade, arranjos muito musicais, no qual o seu canto pode se sentir à vontade. E devo dizer que, independente da canção, a música que eu mais gostei como canto, para minha felicidade foi justamente Pérolas aos Poucos. Muito obrigado por este presente. Um grande abraço do Zé Miguel Wisnik. Isso. Que chique. Ele é uma pessoa muito generosa, um cara muito bacana. Muito bacana. E ele foi certeiro, fez um comentário. E ele, além de ser um grande compositor, ele é um conhecedor profundo da língua portuguesa e da questão da história da música popular também. Exatamente. Ele é um cara excepcional. As letras dele, você vê, nota pelas letras, são letras maravilhosas. Todas as letras são muito bonitas, muito poéticas. Ele é sensacional. E a música dele é muito boa. Ele é um cara muito bacana. Eu o conheci pessoalmente, fiquei fã dele. Ele é uma pessoa muito generosa. Espero que cada vez mais pessoas conheçam o trabalho dele. Sim, sim. Porque às vezes ficam pérolas aos poucos. É, exatamente. Renata, a gente estava falando no bloco passado, a sua trajetória, inclusive, dessa questão sua, da medicina e tal. Mas você conseguiu, que eu queria saber como, conciliar essas duas coisas aí. Porque, ao longo dessa sua trajetória, como profissional da área médica, você não deixou de lado essa questão dos shows, de buscar esse seu espaço na música. Desde a época da faculdade, quando eu fui... Eu sempre gostei de cantar. Quando eu fui para a faculdade, tinha um amigo que a gente tocava violão junto e cantava em festas. Isso foi lá em Vitória, no Espírito Santo. É. E, quando eu voltei, eu já entrei em contato com a Escola da Babaia. Porque eu falei, não posso adiar mais isso. Eu já estava formado, eu já estava trabalhando. Eu tinha que colocar esse outro lado também. Investir na questão do canto. Investir na questão do canto. E foi o que eu fiz até hoje. Passei seis anos na Babaia. Depois continuei com a Mariana Branche mais uns quatro, cinco anos. E ainda continuo com a Regina mais uns quatro anos. Regina Milagres. Sim. Que é a minha preparadora vocal hoje. E sempre tentei conciliar as duas coisas. Realmente, no início, não era muito fácil. Quando você está formando a sua clientela, a sua história. E mesmo para mim mesmo, eu não conseguia separar muito os dois personagens. Era meio difícil, era meio complicado. Você começava a cantar assim em uma cirurgia? Não, não é? Em cirurgia, você sabe que ouvir música, para mim, é a melhor coisa. Eu ponho o fone e vou... Vai trabalhando. Mas, para cantar, o médico não pode... Pelo menos antes, o médico não podia interferir. Era muito interessante, porque na Babaia mesmo, tinha as apresentações que a gente começava a fazer lá na escola, chamava alguns amigos e tudo. E eu fui apresentar de branco. Não precisa dizer, vou apresentar de branco, porque, Simone, canta de branco, Roberto Carlos canta de branco, vou cantar de branco. Foi péssimo, porque eu só consegui desvencer... Ficou bom, eram oito músicas, na sexta. E eu entendi que era por causa do branco. Sim, é porque era o seu uniforme profissional. O meu uniforme profissional. Era da outra profissão. Tanto que eu passei... Antes de chegar na escola, eu trocava de roupa para poder tirar a roupa branca. Hoje eu nem uso branco mais, nem para trabalhar. Sim. Agora eu queria te perguntar o seguinte. Desses shows que você fez ao longo da sua carreira, você chegou a comentar sobre ele aqui no programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, que foi um show que me chamou muita atenção. Foi sobre essa questão das músicas da África. Sim. Como é que foi essa pesquisa? Você esteve lá? Eu estive lá. Eu estive lá. Era sempre uma vontade conhecer a África. E, quando eu cheguei, eu me surpreendi muito com tudo o que eu vi. Fiquei muito emocionado com o povo, com a história. Você esteve onde? Na África do Sul. Com a história sofrida do povo. É uma história tão recente. Com o Apartheid. Apartheid tem pouquíssimos anos. E com a música. E eu fiquei impressionado de ver que, realmente, toda a música veio da África. Isso eu tive noção. Porque você pega... Eu comprei várias coletâneas, eu tenho coletâneas que, às vezes, você pega, ouve a música... Gente, isso é jazz. Aí ele passa para a música brasileira. Clube da Esquina, sabe? Quando você vê que tem resquícios ali... A matriz está lá, sabe? Está lá. Então, isso é muito interessante. E vocalmente, os vocais africanos. Essa canção seu, da Maíra, que é a canção que você canta com o dialeto africano? É crioulo. É um dialeto de Cabo Verde. Sim. Vamos mostrar, então? Vamos. Vamos lá. Dê um sonho, um sonho grande, rei de bonito, cheio de luz. Me sende um vela, um vela branco, trão de sucuro, librão de cruz. Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar. Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar. Passei uma estrela, estrela brilhante. Me mostra um caminho, pantiga na mim. Ódio o mundo com alma, alma gigante. Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar. Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar. Dê um sonho, um sonho grande, rei de bonito, cheio de luz. Me sende um vela, um vela branco, trão de sucuro, librão de cruz. Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar. 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 Céu, pra sampa, me cubo, vem dançar.